Música Mais um vídeo no canal pra você mulher, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou compartilhar na verdade com vocês essa dica de limpeza e também pra dar brilho, pra deixar um cheiro muito bom no piso da casa. Também é usado pra quem tem cerâmica na parede ou azulejo na parede, tanto da cozinha quanto no banheiro. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a limpeza do piso, tá bom? Então espero que vocês gostem, espero que também vocês compartilhem essa dica porque é super valiosa e não custa nada com o que você tem em casa, tá bom? Então quem tem amaciante, álcool e também sabão líquido ou detergente vai poder fazer com tranquilidade essa misturinha de hoje. Então vamos ao vídeo pra você conferir. E é somente isso aqui que vocês vão precisar pra preparar a misturinha pra dar brilho e pra limpar o piso. Álcool, pode ser álcool 70, pode ser aquele outro álcool que é 46 graus, vocês podem usar tranquilamente. Também amaciante da preferência de vocês, um borrifador, se quiser, se não quiser pode colocar a misturinha direto no balde. Sabão líquido e um litro de água. Então agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como vocês vão fazer essa misturinha maravilhosa. Vocês vão pegar um potinho, um recipiente qualquer, pra você misturar primeiro o amaciante que vai ser uma colher das de sopa de amaciante. Esse amaciante ele tem que ser bastante misturado, que é pra não manchar o piso. Uma colher apenas. Também você vai precisar de duas colheres, das de sopa, de sabão líquido. Se não tiver sabão líquido, pode usar detergente. Duas colheres. Agora vamos misturar. Bastante. Esse amaciante com o sabão líquido. Depois que você vê que misturou, agora é a vez do álcool. 50 ml de álcool. E continuar misturando, pra poder desmanchar o amaciante. E não ficar nenhum pedacinho, não é? Assim, realmente a mistura tem que ficar bem misturadinha. Porque na hora que você for passar no chão, essa mistura, então não fica nenhum pedacinho de amaciante. Porque o amaciante ele é mais denso, ele é mais grossinho. Então aqui o álcool já ajuda a dissolver tanto o amaciante quanto o sabão líquido. Pra ficar bem misturadinho. Olha aqui ó, vocês podem observar que não tem nenhum pedacinho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa mistura num borrifador. Gente, vou pegar, colocar essa misturinha num borrifador. Como eu disse, você pode colocar também em um balde. Vou completar com água. No caso, é 50 ml de álcool pra cada litro de água. Prontinho. Aqui ainda sobrou um pouquinho de água, mas à medida que a espuma vai baixando, aí vai completando com a água. Pronto. Então aqui está pronta a misturinha pra ir passando no piso da casa. Também você pode passar na parede onde tem azulejo, onde tem cerâmica também na parede, né? Da cozinha, do banheiro, também fica muito bom. Então, vamos começar agora. Eu peguei um pano úmido, um pano de limpeza úmido e vou colocar agora no rodo. E vou borrifar a misturinha de brilho e limpeza. Eu acho melhor assim, mas quem quiser colocar no balde, pode colocar, né? Fica um cheirinho tão bom, gente. O álcool é bom nessa misturinha porque no instante seca. Gente, também quando vocês terminarem a limpeza da casa. Pode borrifar essa misturinha. No caso, você borrifa no ar. Porque vai ficar também um cheiro muito bom. Aquele cheirinho bom de limpeza que a gente gosta. Então, está aí, meninas, mais uma dica do canal Pra Você Mulher. Pra vocês deixarem o piso de vocês bem limpinho e cheiroso. Não esquecem de compartilhar, tá bom? Meninas, viram como é fácil fazer essa misturinha de limpeza e brilho do piso. Espero que vocês também gostem. Assim como eu faço uso aqui em casa, que vocês também possam fazer na casa de vocês. Porque vocês vão ver que todos da família vão achar um cheiro maravilhoso de limpeza. E é isso que a gente gosta, né? De receber esse reconhecimento do esforço que nós fazemos na nossa casa, na nossa família. Então, deixando a casa limpa, todos vão gostar. Então, espero que você deixe seu like, que você compartilhe. E também veja se é inscrito no canal. Porque isso é muito importante pro canal, pra você mulher e pra outros canais aí. Que vocês também acompanham, tá certo? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.